Hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo para você fazer a instalação do Windows 11 de forma totalmente limpa, tá? É super importante que você faça esse método para que você não fique sobrepondo o sistema anterior. E esse procedimento é até mesmo recomendado para você que está atualmente no Windows 10, pois sabemos que em outubro vai ser finalizado o suporte e muita gente vai precisar sair dele. Vem comigo que eu te mostro como fazer. Bom pessoal, o procedimento não é difícil. Você vai precisar de um pendrive por conta que esse método desse vídeo é utilizando um pendrive, tá? Mas caso você chegou até aqui e não tenha um pendrive, você pode utilizar um outro método que eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição, tá bom? Então o primeiro passo é você entrar no seu navegador no Google e aqui você não vai entrar de início já na página da Microsoft, tá? Você vai procurar aqui pela ferramenta Windows, Windows PC Health Check, tá? Desse jeito aí, é só escrever a mesma coisa aí no seu navegador e pronto. Você vai clicar aqui, ó, como usar o aplicativo de verificação de integridade do PC. Então você vai acessar primeiramente essa ferramenta aqui, é super importante. Vai acessar essa página aqui para estar pegando para o seu computador e a ferramenta automaticamente vai para o seu computador, tá? Você vai aguardar ela finalizar, são apenas 13 MB. Clicou sobre ela, você vai marcar aceito aqui os termos e clicar em instalar. Pode minimizar o navegador e você vai executar essa ferramenta aí no seu Windows 10, tá? Pode colocar para executar ela. E aqui, essa é a ferramenta que faz a verificação para ver se seu computador suporta instalar o Windows 11, tá bom? Então você clica aqui, ó, verificar agora. E se seu computador, ele suporta instalar o Windows 11, ele vai ficar em verdinho desse jeito aqui. Caso ele dê um erro aqui e diga que não suporta, você vai clicar aqui, ó, em conferir todos os resultados, tá? E se for apenas o Secure Boot ou inicialização segura, é fácil de resolver. Você vai lá na Build do seu computador, procura como entrar no Setup Build de acordo com a marca do seu computador. E ativa ali a opção de inicialização segura ou Secure Boot. Aí você já vai conseguir instalar tranquilamente, tá? Mas se por acaso nada aqui esteja em verde e seu computador totalmente não funcione com o Windows 11, você pode seguir um outro método, tá? Totalmente seguro, certinho, para você conseguir instalar o Windows 11 de forma limpa e segura também em computadores que não cumprem os requisitos, tá? Então eu também vou compartilhar com vocês esse método aqui na descrição, tá bom? É um vídeo que está no próprio YouTube. Mas beleza, a gente já verificou tudo aqui e a gente vai conseguir atualizar e a gente vai conseguir instalar. Mas beleza, a gente verificou tudo e a gente vai conseguir instalar o Windows 11 tranquilamente. Então o que você vai fazer? Vai fechar isso aqui, volta no seu navegador, volta até a pesquisa, na pesquisa do Google e aqui você vai simplesmente digitar o Windows 11 e logo após acessar aqui a página oficial da própria Microsoft. Clica aqui, ó, Windows 11. E aqui, pessoal, você não vai pegar o arquivo ISO. A gente não vai utilizar o Rufus para esse procedimento. Para isso, a gente vai utilizar a ferramenta oficial da própria Microsoft de criação de mídia de instalação do Windows 11, tá? Esse procedimento que eu estou fazendo aqui nesse vídeo é para qualquer pessoa conseguir fazer, seja técnico, não seja, seja mulher, seja adolescente, todo mundo seguindo esse método aqui vai conseguir fazer essa instalação limpa, tá bom? Então aqui, ó, criar mídia de instalação do Windows 11. Clica no botão azul aqui. Logo após, ele vai para o seu computador também, ó. Media Create on Tools. Clica sobre a mídia, dá um sim. Pode fechar o navegador, não vamos mais precisar dele, tá? E logo após, você já pode conectar o pendrive ao seu computador. Recomendado um pendrive de pelo menos 8 gigas, tá bom? Então conecta ao seu computador. Aqui, você vai clicar em aceitar. Ele vai fazer alguns preparativos. Vai aparecer tudo isso. E lembrando novamente, pessoal, Esse método é de instalação totalmente limpa, tá? Mas se você quiser apenas atualizar, a gente também já tem vídeo sobre isso no canal. Você pode estar conferindo aqui na descrição, tá bom? Então aqui, ó, automaticamente, ele já selecionou ali o idioma por conta do Windows anterior que está em português. Você vai clicar em avançar novamente. E aqui, você vai deixar marcada a opção Unidade Flash USB. Assim, automaticamente, o seu pendrive boot já vai ser criado automaticamente após pegar a ISO mais recente, tá bom? Então clique em avançar. Ó, ele já identificou o meu pendrive aqui. Clique em avançar novamente. Agora, é só a gente aguardar a criação do pendrive boot. Eu vou acelerar essa parte aqui para que você consiga acompanhar todo o processo aqui. Então vamos aguardar um pouquinho. Então pronto, pessoal. Basicamente, ele vai dar a mensagem. Sua Unidade Flash USB está pronta. Você vai clicar em concluir, tá? E com o pendrive ainda conectado, a gente vai reiniciar o computador e entrar no menu de boot, tá? Você pode seguir essa lista aqui, verificar a marca do seu computador de acordo e simplesmente, ao reiniciar o computador, pressiona a tecla para entrar no menu de boot, tá? No meu caso aqui, é a tecla F11. Então a gente vai reiniciar o computador normalmente. Deixa ele reiniciar e assim que a tela apagar, você já pode pressionar a tecla de boot do seu computador. Pronto. Aí ele já cai aqui na tela do menu de boot. Você vai procurar pelo seu pendrive nessa lista. Navegue com as setas do teclado, tá? E logo após, é só dar Enter e aguardar. Aguarda que ele vai automaticamente carregar para o menu de instalação, que não tem muito segredo, é só você aguardar mesmo. Aí ele vai aparecer aqui o menu de instalação do Windows, tá? No caso aqui, pessoal, ele simplesmente vai detectar automaticamente o idioma do seu computador. Você vai clicar em avançar. Aqui, você vai clicar em avançar novamente. Vai marcar essa caixinha aqui e deixar marcado instalar o Windows 11. E depois clicar em avançar, tá bom? Aqui vai colocar não tenho. Ele vai preparar algumas coisas aqui. E vai aparecer para você essas edições do Windows, tá? A edição Home, eu recomendo ali para você que é usuário básico. Só vai jogar, navegar, usar o computador ali bem de boa, sem ficar fuçando em coisas a mais, tá? A versão Pro, eu recomendo para quem já é um pouquinho mais avançado, vai mexer com GPDT, com registro, com essas coisas do sistema, tá? Então, no caso aqui, eu vou escolher a versão Windows 12 Home. Isso porque eu tenho uma licença da versão Home no meu computador, tá bom? Então, ali, selecionou. Simplesmente clica aqui em avançar. Aceita novamente aqui os termos. Ele vai procurar pelos discos do seu computador. É só você aguardar um pouquinho. E aqui, pessoal, observe que vamos ter várias e várias partições, tá? Você pode excluir manualmente e manter somente a do seu SSD principal. Mas, para a gente ser mais prático, eu te recomendo que você pressione Shift abaixo do Capsule Lock e F10 lá nos teclados superiores, tá bom? Então, ele vai executar para você essa janela. Aqui, você vai digitar Disk Part, logo após List Disk. E ele vai listar para você todos os discos que estão no seu computador atualmente. Tanto o seu SSD, HD e também o pendrive, tá? No meu caso, eu só tenho um SSD, que é esse de 476 GB. O que a gente vai fazer? A gente vai limpar ele justamente para não ficar várias partições e não ficar arquivos do Windows anterior. Para isso, a gente vai digitar Select Disk 0, que no caso é o SSD, tá? Você pode identificar o seu aí, pelo tamanho. E simplesmente, depois disso, dá Enter. Ele vai selecionar. Você vai digitar Clean e vai dar Enter novamente. E logo após aqui, você vai simplesmente digitar Exit. Pronto. Somente isso. Você vai fechar essa janela. Logo após, observe que nada aconteceu. Você vai clicar em Atualizar, tá bom? Fez isso. Ele vai limpar tudo e vai manter somente uma partição, tá bom? Então, aquelas várias partições do Windows anterior não estão mais aqui. Somente uma. E a gente assim faz a instalação totalmente limpa, tá? Ele vai passar aqui. Vai verificar se o seu computador está pronto, tá? Então, aqui, pronto para instalar. Você vem, confirma e instalar. Pronto. Simples assim. Logo após, aqui você aguarda um pouquinho, tá? Eu vou acelerar essa parte para vocês. Aí, pronto. Chegamos aqui. A gente faz as configurações iniciais, tá? País ou região Brasil. Dá um sim aqui. Ele vai carregar. Teclado ABNT2. Sim. Pular essa etapa. Aqui, ele não vai te dar a opção de conta local, tá? O que você vai fazer nesse caso para quem não quer colocar uma conta online, tá? O procedimento aqui é muito simples também, tá bom, pessoal? Mas lembrando que o procedimento pode falhar para quem está utilizando o cabo de rede. Então, é bom você já fazer com o cabo de rede desconectado. Você vai pressionar Shift F10 no teclado. Vai abrir essa janelinha aqui. Clica aqui sobre a janela. Digita OOBE, tá? Você vai fazer barra contrária, que é essa barra aqui. Se você não souber fazer no teclado, como muita gente já me falou que não consegue fazer. Você vai simplesmente copiar ela daqui e vai colar ela na frente. Simples assim. Depois, digita BPAS NRO. Dessa maneira aí. Não tem segredo. Dá Enter. Ele vai reiniciar o seu computador, tá? Nesse momento, você já pode retirar o pendrive. Nem precisa mais dele. Chegou naquela tela inicial. Não precisa mais do pendrive. Agora, basicamente, o seu computador já está com o Windows 11, tá? Então, a gente vai aguardar um pouquinho. Porque ele já vai iniciar normalmente, tá? Não tem muito segredo aqui, não. Mas, ele já vai te dar a opção novamente lá de adicionar uma conta local, o que é muito legal. Um momento. Deixa ele carregar. Pronto. Como ele resetou, ele vai te mostrar todo o procedimento de novo, tá? Então, aqui. Você vai clicar em Brasil ali na região. Aguarda um pouquinho ele carregar de novo. Teclado BNT2. Pulo Layout. Só que agora, olha só que legal. Ele te deu a opção aqui, ó. Eu não tenho internet. Você clica. Ele já vai passar para você, tá? Ele já vai mudar para cá. Você vai colocar o seu nome de usuário e vai clicar em avançar. Tá bom? Simples assim, tá? Aqui, você vai configurando do jeito que você achar melhor, tá? Eu boto tudo não, né? Tem quem configure aí. Eu boto tudo não. Ou, simplesmente, sai apertando Enter aqui, igual maluco no teclado, que ele já configura tudo para mim. Aí, a gente aguarda mais um pouquinho, ó. Ele vai fazer a apresentação inicial ali do Windows. Estamos preparando tudo para você. Vamos lá, Windows 11 e 24H2. Lembrando, pessoal, esse procedimento que eu ensinei nesse vídeo, você também vai conseguir utilizar ele para futuras versões do Windows, né? Versão 25H2, que seja, tá? Até sabe de lá quando mudarem esse procedimento. Mas, vai ser ele para sempre, basicamente, tá? Até se você quiser o Windows 10, vai ser o mesmo procedimento. Não vai mudar muita coisa, não. Então, vamos aguardar um pouquinho. Isso pode demorar alguns minutos. Pronto. Aqui, ele já chegou na tela inicial do Windows, tá? Agora sim, você já pode fazer a conexão aqui. Clica ali na sua rede, ou se você for utilizar via cabo de rede, vai só colocar ele de volta no computador. Aqui, vou fazer a conexão na rede 5. Ele vai reconhecer o drive de Wi-Fi normalmente para vocês, tá, pessoal? Aí, o que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui no menu iniciar, configurações, e vai fazer todas as atualizações do Windows Update, tá? Vai fazer todas, tá? Eu não vou fazer todas com vocês no vídeo, mas, cara, clicou aqui, verificar. Ele já vai instalar todas as últimas atualizações de segurança, vai instalar todas as correções disponíveis, vai instalar todos os seus drivers. Também, tá? É claro, se você tiver uma placa de vídeo, uma NVIDIA, uma AMD, você vai instalar de acordo lá, de acordo com cada site, de acordo com cada fabricante, tá bom? No caso aqui, é somente para atualizações, então, HD, drive de áudio, drive de qualquer coisa que esteja no seu computador, tá bom? Então, deixa ele fazer aqui. E para você colocar programas básicos, né, programas que são gratuitos, básicos no seu computador, padrãozinho ali, você vai clicar aqui em Microsoft Edge, tá? Depois disso, você não precisa se conectar aqui, vou clicar aqui em permitir, confirmar. Aqui eu vou colocar não, e depois, aqui na barra superior, você vai digitar em NIT, desse jeito aí. Ferramenta básica e muito funcional, que vai te auxiliar aí a fazer a instalação de programas iniciais, tá? Essenciais também aí para o seu uso. Aqui nessa janela, você vai rolar, ele vai mostrar para você aqui várias ferramentas. Vai marcando aí o que você quer, ó, você pode marcar o que você quer aqui. Eu não vou marcar tantos, né, para não demorar, mas é claro que você pode se você quiser. Aí você vai lendo certinho e vai marcando, tá? Essas três para mim já é o suficiente. Clica no botão azul aqui. Ó, ele vai te mandar para essa tela. Você aguarda um pouquinho, ele vai aparecer esse executável para você. Clica em abrir arquivo. Preparando o setup, aguarda um pouquinho. Dá permissão sim aqui. Ó, preparando o setup, pegando o Chrome. Vamos aguardar que ele vai fazer essa parte aí também automaticamente, tá? Vamos voltar aqui no Windows Update para ver se ele já encontrou. E olha aí, o Windows Update encontrou tudo o que falta no nosso computador. Inclusive, drive de vídeo aqui, ó, display, a resolução, ela vai mudar quando ele for adicionado ao sistema, tá? Então a gente aguarda um pouquinho. Ele vai fazer tudo de forma automática. Algumas coisas vai precisar que você faça a reinicialização do seu computador. Então fica de olho aqui e vai fazendo até não restar nenhum aqui, tá bom? Aqui, sobre o Nine Night, ou o Ninite, né? Ele já vai adicionar também ali as ferramentas essenciais que você selecionou. Então vamos aguardar um pouquinho. Pronto, olha só que beleza. Já finalizou. E também as ferramentas já estão na nossa área de trabalho. Então basicamente, pessoal, o Windows está pronto, tá? A velocidade com que isso aqui vai finalizar vai mudar de internet para internet, tá bom? Então, está basicamente tudo pronto. Aguardou finalizar aqui, o seu Windows já foi instalado com sucesso, tá? De acordo com o que for terminando ali, a resolução vai mudar e tudo mais, beleza? Então é basicamente isso. Tutorial completo aí, tanto para o pessoal que já entende, quanto para iniciantes também. Tenho certeza que uma dica ou outra você vai pegar aqui nesse vídeo. Tchau, tchau.